Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre aquelas pautas anti-STF que estavam rolando aí umas semanas atrás e que eu avisei pra vocês que não ia dar em nada. E olha só que coisa, né? Nem chegou nesse ponto de não dar em nada, porque o Lira já falou que vai engavetar tudo. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por Ali Ita e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, visãolibertaria.com. Obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, o Lira já sinalizou para os ministros do Supremo que vai engavetar as chamadas pautas anti-STF. A gente falou sobre essas pautas na semana passada, tem dois ou três projetos ali que é pra limitar a validade do mandato dos ministros do STF, tem outro que não pode decidir coisa de forma sozinha e coisa e tal. E o Lira falou que, olha só, quer saber, vai chegar aqui na Câmara. No Senado eles estão caminhando, né? Já votaram em algumas comissões, podem ser votados em plenário, mas quando chegar lá na Câmara ele vai sentar em cima disso, então não vai andar até, pelo menos, até o fim do mandato do Lira. Vocês sabem por que disso, né? O Lira está cheio de processos criminais por fatos diversos aí, e lógico, o pessoal da STF já blindou, ele já deu aquela blindada legal, o Lira já sentou no colo do Lula, já vai ganhar, parece que uma companhia DOCAS de Alagoas, vai ser dada estatal pra ele governar lá, pra ele botar a peixada dele, botar as boquinhas lá dele do Lira. Então pronto, né? O Lira já virou governo, e aí, pronto, não vai fazer nada com o STF. Lamentavelmente, essa é a situação atual que a gente se encontra. Muito triste isso estar acontecendo, mas era meio que esperado. Como eu falei pra vocês, esses ataques diretos ao STF de tentar mudar a forma como o STF funciona, não iriam funcionar de qualquer forma. Por quê? Mesmo que, por hipótese, eles fossem aprovados pelo Congresso, o pessoal do STF ia declarar eles inconstitucionais, então não ia mudar nada mesmo. A situação que a gente está só mostra o fracasso da democracia brasileira. A democracia brasileira, existe até uma teoria pra isso, que é a teoria do trono de ferro, que diz que, no final das contas, toda a democracia tende a se degenerar em uma ditadura. E, tipicamente, a forma mais fácil disso acontecer é quando você tem ou alguém do executivo muito forte, ou então você tem um STF muito forte, um judiciário muito forte. Porque o judiciário, no final das contas, quando você tem uma corte constitucional, essa corte constitucional é que dá a palavra final em tudo. Se é quem dá a palavra final em tudo, pode mandar em tudo. Então não tem como evitar esse tipo de coisa, né? Essa ilusão que você teria aos freios e contrapesos, isso só existe enquanto as pessoas não estão em guerra aberta. No momento que o STF declarou guerra aberta contra os outros dois poderes, meio que, foda-se agora, não tem mais isso, não tem mais freio, não tem mais contrapeso, né? Acaba sendo, em última análise, sempre se valendo da característica das pessoas de quererem se conter, conter o seu próprio poder. No momento que elas querem extrapolar esse poder, elas conseguem e não tem nada que possa ser feito. O Congresso, o Senado brasileiro, que poderia ter feito um impeachment de ministro do Supremo pra dar pelo menos um susto no pessoal, não fez isso, né? Se acovardou. Aí o Pacheco viu que tava ficando tão feio, mas tão feio pra eles, que aí resolveu fazer essas pautas anti-STF. Não que vamos fazer limitação de mandato de ministro do STF, que vamos fazer não sei o que lá, que o ministro não pode decidir sozinho, e não sei o que lá, e que tem uma também que eu falei que é impossível de passar, mas que era que o Congresso pode, por três quintos dos votos, reverter uma decisão do STF. Nunca que vai passar isso. Enfim, no final das contas, essas coisas todas não têm chance. A gente tá vendo aqui agora o porquê. É lógico, o Lira tá sendo beneficiado pelo STF, então tá quietinho lá no canto dele, mas o problema é maior do que esse, porque como eu falei, mesmo que por hipótese essas coisas passassem pelo Senado, passassem pela Câmara, elas seriam decretadas inconstitucionais pelo STF e não iriam a lugar nenhum de qualquer forma, né? Sim, eu sei, é difícil o que tá acontecendo, mas fica tranquilo. A saída é aquilo que eu já falei pra vocês. A saída é o libertarianismo, é o agorismo. É cada um de nós simplesmente ignorar o governo e passar a tentar fazer o máximo de coisas sem se envolver com o governo. Dar o mínimo de dinheiro possível pro governo, procurar fazer as coisas sem envolver o governo da melhor maneira possível, e o caminho é esse. O libertarianismo, na verdade, é o que resta pra sociedade no momento que você vive num mundo totalmente distópico, num mundo totalmente abusivo e totalmente ditatorial, né? O que tá acontecendo aqui no Brasil. Esse tipo de coisa, esses governos altamente ditatoriais, não costumam durar muito tempo, porque toda vez que uma pessoa toma pra si toda a responsabilidade de dirigir o país, como o STF está fazendo, como o Alexandre de Moraes, o Barroso e outros ministros estão fazendo, as pessoas falham muito, elas acabam fazendo merda, né? E é o que tá acontecendo, estão fazendo merda atrás de merda. No primeiro momento, o pessoal tá passando pano pra esse pessoal, mas uma hora essa merda vai ser maior do que eles conseguem esperar, do que eles conseguem gerenciar, e aí a coisa vai dar ruim como um todo. Então, por isso que é importante, quanto mais você puder se separar do governo, não mexer com o governo, não se importar com isso daí, votar é importante, por quê? Porque votar você evita ao máximo o socialismo aumentando nesse governo. Mas também aquele negócio não faz tanta diferença assim. A gente já tá vendo que aqui no Brasil, votar já virou brincadeira de apertar botãozinho e ouvir pli, 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 porque não importa quem você vote, quem manda é o Supremo mesmo, então, pra quê? Que diferença faz, né? Enfim, é isso daí. Não vai ter pauta anti-STF no Congresso. Esqueçam isso, não vai pra frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.